E aí galera, tubarão na área, tá vendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, vamos que vamos que o vídeo de hoje vai ser carne de pescoço, eu não aceitei aquele vídeo do contrabandista lá que eu não consegui fazer cara, aí eu voltei lá, eu fiz o primeiro baú, pô, simples demais, simples demais. Então nós vamos levar isso aqui ó, beleza, olha isso aí ó, vou equipar o nosso, vocês vão ver, vocês vão ver lá, beleza, vamos botar um dirigir aqui, rapidão, rapidão, chegando lá vocês vão ver como eu vou fazer, esse vídeo aqui merece muito like mesmo que vai ser top, vai ser top, e eu gostaria também de pedir pra vocês aí galera, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, valeu, deixa no comentário o que vocês estão achando do canal, entendeu, se vocês acham que eu tenho que melhorar alguma coisa, entendeu, toda crítica construtiva é bem vinda, valeu, tem que ser crítica construtiva, sem palavrão, tá, então vamos lá, se inscreve no canal aí, mais uma vez falando, deixa o like, marca aquele sininho lá, ajuda o tubarão, valeu, conto muito com o apoio de vocês galera, vamos bater meta de like aí, 1500 likes nesse vídeo aqui em 24 horas, por que galera, eu tô pedindo isso pra vocês? porque é simples, é só apertar o botãozinho ali, não vai levar um segundo pra vocês fazerem isso, beleza, então qual vai ser a nossa estratégia aqui galera, nossa estratégia vai ser essa aqui ó, esse baú aqui já tá aberto ó, tá aberto, que vocês tem aqui ó, o inlau eu já peguei né, tem esses aqui ó, bloqueado, e tem esse aqui bloqueado, vamos lá, ó, já tá equipado aqui o nosso, o nosso, o nosso, o nosso tom, da, da passada ali ó, botei umas roupas sinistronas, ele ficou com a vitoreza ali, entendeu, ele nem, ele nem encostou o dedo no zumbi, nenhum zumbi encostou o dedo nele, ele ficou de longe, e eu só tomando porradeira ali, beleza, eu vou de facão tá galera, eu vou de facão, cadê ó, não vou de katana, entendeu, eu tô com essas armas aqui, beleza, porque eu não posso dar mole aí, eu tô muito bem equipado, eu venho, vocês sabem que eu venho porra, como? igual guerra, mano, igual vim pra guerra, tá, então vamos ver aí, com esse camarada aqui ó, ele tá pedindo pra acender a tocha, vamos lá pegar, vamos pegar uma tocha aqui, vamos colocar aqui no lugar da, do nosso, nosso facão aqui, beleza, vamos lá, vamos pegar a tocha aí, show de bola, vamos nesse primeiro aqui ó, aceitar, show, cadê, vamos de novo nele aí ó, beleza, aprenda o zumbi na jaula, então a gente tem que ficar esperto aqui galera, porque vem zumbi pra caraca, então, quando vier o zumbi eu já, sapeco ali, vamos ver qual o zumbi que tem aqui ó, ó, tem um zumbizinho aqui ó, daqui a pouco vai aparecer o zumbi ali ó, beleza, ó, vamos ver se ele não vai tá bugado também né galera, ó, vamos ver se ele não vai tá bugado, hehehe, aí sim, aí sim, beleza, show, não pode deixar encostar na grade ou ler os comentários de vocês, ó, o que que eu vou fazer aqui galera, eu vou trocar aqui pra minha, pro meu facão, já vou trocar aqui pro meu facão, que os bichinhos tá vindo, vão ficar aqui ó, aí vão vir aqui ó, ó, já vou ficar aqui ó, show, hehehe, o tirambaço dele já mata o zumbi ali galera, um tirambaço ali já mata o zumbi, beleza, show, tá pecar aí ó, vem outro zumbi lá, o ideal aqui é você matar o zumbi tá galera, mata o zumbi aí, sem deixar encostar no... a vez eu aperto fora, caraca, arrancou o braço cara, arrancou o braço, hehehe, cês tão vendo isso galera, cês tão vendo isso, o que que ele tá fazendo ali, ele tá sinistro cara, ele tá sinistro aí, beleza, show, vamos lá, beleza, isso aí não pode deixar encostar aqui na grade galera, um outro zumbi ali ó galera, um outro zumbi ali, vamos equipar aqui nossa facão aqui, nossa katana aqui cara, katana fica mais próximo ali, beleza, show, toma, ó, vamos ver se a gente não consegue deixar... nada encostar, ele vai gastar nossa vitores aqui, mas a gente aqui é mito né cara, aqui a gente não tem essa parada não, eu fiz o primeiro evento aqui, deixei ele com a vitores, vim com uma pra mim aqui também, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer umas paradinhas aqui ó, eu trouxe roupa pra ele, eu esqueci que ele já tava com roupa, beleza ó, eu esqueci que ele já tava com roupa, não, não precisa aplicar agora não, não precisa aplicar agora não, hehehe, ele nem quer saber cara, ele nem quer saber, tá com vida pra caraca a... a armadeira ainda, vamos lá, vamos botar a tocha aqui galera, vamos botar a tocha aqui, show, beleza, beleza, opa, vamos lá, vamos prender ele na jaula, vamos prender ele na jaula, opa, opa, show, hi hi hi, aí pega ele, pega aí, show, toca aqui pra katana aqui rapidinho, eu sou muito lerdo nessa troca aqui galera, sou muito lerdo nessa troca aqui, beleza, caraca, já destruiu o gordão facilmente cara, vocês viram isso galera, ó, tá preso aqui, na verdade o nosso objetivo é o que aqui, deixa eu, não dá pra ver galera, não dá pra ver, vamos esperar chegar aqui ó, é porque ele vem atrás da gente cara, ele vem atrás da gente aqui ó, cadê? Ih, tá com muita vida ainda, tá com muita vida, será que a gente vai, não sei galera, se eu uso a vitores na... no terceiro baú ali, entendeu, vamos ver se tem zumbi pra cá, vamos ver se tem zumbi pra cá, a gente pegar mais um zumbi, não precisa de dois zumbi né galera, dois se eu não me engano, tem que ter né, tem que ter, senão como é que a gente completa a nossa missão, ó, tem zumbi aqui ó, aí, tem outro aqui, e tem outro aqui, beleza, vamos botar a nossa tocha aqui, show, mete o pé, mete o pé, vamos comer uma parada aqui galera, eu tinha que botar uma comida, mas eu acho que o Tom já tá com comida, tá com comida, tá até com comida melhor do que a minha, mas eu tô com esse kit aqui né, esse kit aqui, se eu não me engano a... a KF deu uma melhorada nesse kit aqui, não foi não galera, aí ó galera, aí pega ele, pega ele, começou a vir um zumbi grandão aqui ó, show, ué, ele foi no Tom viu, a gente não acerta o coisa não galera, nem dei tempo dele, ele dá o teco dele ali né, nem deu tempo, vamos lá, vou botar aqui galera, vou botar aqui isso mesmo, isso, isso aí, a gente vai trocando aqui, deixa o... o camarada lá com a parada lá, show, a última lá, não vou equipar ele com a vitoreza não cara, não vou gastar a vitoreza ali não, não vou gastar mesmo a vitoreza ali, vamos lá, show, isso aí garoto, caiu ali pra dentro ali, beleza, show, pega aqui ó, vai gastar a vitoreza aqui, beleza, 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 vamos equipar ele aqui com um facão galera, vamos equipar ele com um facão aqui, não vai perder não ó, vamos ver, opa, concluímos aqui galera, concluímos a parada aqui, show, dois zumbi presos aí ó, vamos ver aqui ó galera, vamos ver, é esse aqui, rapaz, olha o que que veio, pô, só veio duas balinhas aqui, opa, veio o baú, veio o baú das bruxas cara, veio o baú das bruxas, top demais, top demais, isso aqui cara, eu já vou colocar no meu, vamos pegar a katana aqui também galera, katana, beleza, show de bola, eu já vou fazer o seguinte galera, já vou colocar essa parada aqui no nosso, na nossa moto aqui, usei uma tocha só hein galera, fui bem na fita aí ó, o comentário de vocês aqui que fizeram aí com o tubarão, ajudou demais o tubarão esse comentário de vocês, foi top, muito obrigado galera, muito obrigado mesmo, vou tirar essa parada aqui, não vou botar essa daqui não filho, perder ela não, não é todo jeito que a gente tem uma, uma vitoreza não hein galera, ah moleque, o evento ficou fácil, ficou fácil o evento, vamos lá, vamos fazer o último caixote aqui, beleza, ué, não tem mais trabalho para você, que isso, não tem trabalho para a gente, então vamos fazer o seguinte aqui galera, vamos jogar essas tochas para cá, vamos jogar as tochas para cá, beleza, show, show de bola, vem neném, vamos lá, o que que eu faço aqui ó, vamos jogar esses equipamentos para cá, vamos jogar esses equipamentos para cá, beleza, deixa eu ver como é que eu estou de equipamento depois, vou jogar a K47 para cá, vamos lá, beleza, eu já vou deixar ele equipado aqui galera, já vou deixar ele equipado, um facão, beleza, que quando eu voltar aqui eu pego ele, olha como eu deixei ele equipado, deixei ele monstruoso né, deixei ele monstruoso, eles não vi tudo preso aqui na jaula aqui ó, cumprimos nossa missão aqui galera, cumprimos nossa missão, show de bola, eu vou atrás dessas bujingangas que tem lá galera, vou atrás e quando liberar de novo esse evento aqui eu volto para completar as três caixas, beleza, vamos botar um dirigir aqui, vamos que vamos que, esse foi fácil galera, esse foi fácil, como a gente não tem a pá, eu vou na floresta nível 2, vou na pedreira nível 2, vamos aqui na pedreira nível 2 galera, estamos perto aqui ó, vamos meter o correio aqui, quem sabe depois vem o, o vendedor para a gente pegar mais um caixote e ficar bonito, que eu já estou com três caixotes da bruxa aí, quem sabe vem a vassoura galera, quem sabe vem a vassoura galera, quem sabe vem a vassoura para a gente, vamos lá, vamos para tudo aqui, vamos botar entrar aqui galera, mandamos bem agora viu, o evento aí, a dica de vocês cara, foi a dica de vocês aí, muito obrigado, geral deu a dica top aí, teve uns que falou para colocar no lugar da comida, colocar a tocha, outros falando que não podia deixar encostar no muro, que ficava carne de pescoço, top demais, show, aí, por isso que eu gosto de compartilhar as paradas junto com vocês galera, que vocês me ajudam demais mesmo, beleza, só que aqui está errado aqui galera, vamos botar essa parada aqui, o kit médico eu não vou botar, o que eu vou fazer aqui galera, o que eu vou fazer aqui, vou jogar a tocha para cá, vou pegar minha mochila e vou botar na moto cara, não vou perder minha mochila não, porque perdi minha mochila, eu estou sem reserva, vamos botar aqui o facão, beleza, show, vamos botar a mochila aqui, pega na moto aí, vamos pegar a katana, vamos botar a katana aqui, beleza, show de bola, vamos lá, vamos com tudo que, agora a gente vai arrebentar geral, agora a gente vai arrebentar geral, eu quero pegar logo ali da quina ali, já vou partindo para a meiuca, tá galera, já vou partindo para a meiuca ali, tomo com o facão, vamos pegar logo ele ali, devagarinho ali, para a gente não perder muito sangue né galera, você não viu o verdinho, beleza, show, já arrancamos ele, vamos ver o que ele tem para a gente, tem um dente, tá maneiro, tem um dente, esse outro aqui ó, moleque vai vir 3, não tem jeito, vai vir 3, boa, o gordão não viu a gente não galera, o gordão não viu a gente não, cara, essa espada aqui é sinistra mano, essa espada aqui é carne de pescoço mesmo, vou pegar o gordão ali por trás, daqui a pouco a espada some, aí eu consigo mais um item ali para a gente ali, beleza, o que eu vou fazer, vou nem no gordão, vou no de cá hein galera, vou no de cá, vou deixar ele me bater, beleza, show, olha isso, deixa o que é para a gente aí, deixa o que é para a gente aí, um dente e uma corda, beleza, show de bola, um dente e uma corda, vou pegar o vacilão ali, tomara que aquele baú tem um, um vidrinho de água que está complicado aqui ó, toda hora com sede aqui, show, tirou bastante vida dele ali, é porque é rápido né galera, ó, nossa armadura também é boa, arrancamos o cucurucu dele, o que ele tem para a gente aí, vamos jogar essa tocha para cá, que a gente vai precisar mais dela, tocha fácil de fazer galera, tocha fácil de fazer, beleza, show, safado né, olha isso, toma, vamos comer essa fruta aqui ó, boa, ficamos 100%, o que ele tem para a gente aí galera, o que ele tem para a gente, nada de bom, nada de bom, não vou pegar nada daqui, apesar daquele sapato ali a gente pode pegar depois né galera, aquele sapato ali a gente pode pegar depois, vamos ver esse baúzinho aqui, eu preciso de água, cara, preciso de água, pelo menos tomar uma garrafinha de água aí é top, aí ó, sempre vem galera, sempre vem, beleza, está bonito agora na fita, está bonito na fita, vamos jogar para cá que a gente só está faltando o olho, o olho do, o olho do, o olho do zumbi, caraca, muito top cara, muito top, cara, que atualização fera foi essa cara, que atualização fera, está de parabéns, esqueci, parabéns mesmo, nada de bom, nada de bom aqui, beleza, é boot, vamos lá, vamos lá, vamos lá dar a voltinha dele aí, show, pega outra aí, show, quebrou aqui, vamos pegar um faca, vamos pegar a rachacuca, rachacuca, vamos rachar a cuca deles, beleza, show, tem as paradas para cá, tem os bichos caídos ali ó, comer aqui, está maneiro, não, aqui nós já vimos já, né, aqui nós já vimos, vamos comer essa carne aqui desse, desse viadinho aqui, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, tem um baúzinho aqui para abrir aqui ó, beleza, tem vários zumbis aqui cara, a gente tem que matar todos os zumbis para a gente poder pegar aquelas paradinhas ali, beleza, entendeu, porque aquelas paradinhas não tem nada de bom aqui cara, nada de interessante aqui para a gente aqui, vamos dar uma rachacuca nele agora, ó galera, porra, eu rodei no, haha, eu errei cara, afundei também ele, afundei ele, beleza, show, tem que ser na nível 3 galera, na nível 3 que vem as coisas top, beleza, show, rapaz, ele veio, afunda esse, afunda esse otário aí, capotamos, haha, moleque, cadê o olho de zumbi cara, ai o olho de zumbi aí, pô, cara, o que que eu peguei essa desgracinha aqui cara, dente de zumbi, beleza, show, olha isso aí hein galera, olha isso aí, vou deletar aqui, que aqui a gente, haha, caraca, malandro, que porradão que eu dei ali no coisa, lobo cinzento, o que a gente vai fazer com ele, show, pega a comida dele aí, beleza, vamos comer aqui, show, vamos comer essa fruta aqui também, beleza, tomo bem na fita hein galera, tomo bem na fita aqui, vamos pegar logo isso aqui por trás aqui ó, ele nem vai ver de onde vai vir a porrada ó, caraca, malandro, haha, 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 cara, é muito top cara, muito top mesmo, olha isso, deixamos nada cara, deixamos nada aqui pra eles aqui, pega a fruta aí, vambora aqui ó, galera, deixa no comentário aí qual é a arma que vocês mais gostam no jogo cara, vou sincero pra vocês, a que eu mais gosto no jogo é essa daqui cara, não tem jeito, não tem igual, é essa daqui que eu mais gosto, vamos abrir o baú aqui, vamos lá, deixa no comentário aí qual é a que vocês mais gosto também é essa daqui, não tem jeito, pô caraca, esse baúzinho tá miserável cara, esse baúzinho aqui, ah, dei mole galera, dei mole, acho que tá maneiro, que isso, eu nem acertei o cara rapaz, o cara já pulou, já mergulhou na derrota, já mergulhou na derrota, caraca, que isso, nem mexeu, aí ó, é pro bom cara que, é sempre, quebrei a perna aqui, direita dele aqui, arranquei a perna direita, o bom detalhe disso aqui galera, é o seguinte, é que cada uma porrada é um estilo diferente que você dá cara, não tem jeito, pega aí o dentão do palhaço aí, é cada uma porrada que você dá, é uma parada diferente, então vamos lá, vamos com isso aqui, vamos ver como que vai ser esse daqui cara, vamos ver, vamos ver, porra lá, aqui, aqui o corpo do cara aqui, eu tenho pena desse zumbi cara, na moral, tenho pena desse zumbi, galera, pra encerrar o vídeo aí ó, vamos lá até o, ele largou uma parada aqui, que a gente já ia deixar pra trás, não quero pano não, vamos até o final lá, depois vai fazer aquele outro esquema ali, pra ver se ficou alguma coisa pra trás, valeu galera, esse zumbi aí nós pegamos todo mundo, beleza, show, vamos ver se a gente pegou essa parada aqui, pegamos, pegamos, beleza, depois eu venho fazendo ali pra ver o que a gente vai fazer com essa parada aqui, vamos lá, vamos lá, zumbi todo aí já pegamos já, hi hi hi, moleque, aí sim, aí sim, já zeramos aqui galera, ih, ô lobo, ô lobo, ô lobo, show, hi 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 hi, moleque, top, podia vir um boot aqui hein galera, podia vir um boot aqui safado aqui, pra gente poder, um boot da vitoreza aí, pra gente poder pegar ele aí, mas vamos que vamos, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tomo junto, abração, fui!